Oiê, tô bonito? Oi, oi. O que tá fazendo aqui? Tá atrapalhando a minha reunião de negócio. Tô bonito? Pera, deixa eu só ir do lado dele aqui, filha. Meu Deus! Não, tu fez isso de propósito, não fez? Fez isso de propósito o quê? Olha a nossa roupa, panda. É a mesma roupa? É praticamente idêntica. Nossa, vou ter uma caída, peraí. Que roupa de casal, sai fora. Eita, tá fazendo a copa agora. Sai fora, gente. Foi feia. Não, ele fez de propósito, não é possível, véi. Já tá? Gente, foi nesse nível. Que? Não, que? Tão entendendo errado. Não, foi feia. Ih, pra mim foi ruim pra tu. Não, gente, o panda não é possível, gente. Não é possível. Ele fez de propósito, gente. Eu já até fiz aqui, ó.